Já, vamos lá, eu vou medir agora com a mente desse tamanho Pronto, pronto E agora eu tiro aqui Deus quiser, vai cair no YouTube Aquela mãe ali, tá aqui Olha só Então vamos estar passando agora Eu tô perdendo Agora aqui, giro aqui, pronto Já fez a parte aqui Agora eu pego, giro um pedacinho Mais ou menos uma mão aberta Giro novamente Giro aqui Aí faz Essa bolinha Faz outra bolinha Ó, giro aqui, giro aqui Aí depois giro aqui assim Pronto, já fez Pronto, agora o que que falta? Igualar os pés Então tá igualado Dá oblição Dá oblição Pronto, mais ou menos aqui Gira pra cá Assim Pra cá Coloca aqui Como se tivesse um garotinho cuidado Não se vai colocar um moradinho Depois que eu tenho Tá ok Moradinho Pessoal O que é que tem que Pessoal Dez Pessoal Pronto, fechou, bora pra terminar, vou botar agora na cabeça aqui, o outro, eu tô olhando Pra vir pra cá, pra vir pra lá, isso é finito, pronto.